Queria iniciar essa live aqui com uma palavra de Paulo Freire, com uma frase de Paulo Freire, que diz assim, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Desse jeito a gente inicia hoje essa live muito bacana, que é uma live hoje que vai falar sobre educação. E nós vamos contar com alguns catadores e catadoras muito especiais para essa live, companheiros e companheiras muito especial para essa live, que é o Alex Cardoso, que é um catador de material reciclável. Desde a infância, praticamente, está em cima de um carrinho de coleta. Atualmente, membro da Cooperativa de Catadores de Material Reciclável e da Central de Cooperativa de Porto Alegre e da região metropolitana, Rede Catapoá. Atualmente, está no quinto ano de semestre de graduação de Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Alex, companheiro. Também estamos aqui com outro companheiro, Carlos Alencastro Cavalcante. Grande seu Carlos, né? Todo mundo conhece seu Carlos, seu Carlos. Catador do Estado do Paraná, militante histórico do MNCR, né? Iniciamos juntos nessa luta, seu Carlos. Atualmente, curso terceiro período de administração na faculdade Ágora. FAEC foi conselheiro nacional de Economia Solidária e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Estamos aí também com a companheira, né, que se formou essa semana. Teve a formação essa semana, é um privilégio estar aqui, estar irradiando nós aí com a sua formatura. A companheira Suellen, Suellen Ramos, né? Ela é catadora de material reciclável da cidade de Manaus, graduada no curso que é tecnólogo em meio ambiente. Atua como liderança do Movimento Nacional dos Catadores na Amazônia. Já elaborou e está em execução de projetos com financiamento do governo do Estado, do Estado da Amazônia e do Ministério Público do Trabalho para o Empreendimento de Catadores e Catadores de Material Reciclável do Estado. E está como conselheira estadual do meio ambiente de Amazonas. Seja bem-vindo, companheira, nessa nossa grande live aí. E um grande abraço aí, né, para os companheiros da Amazônia. A motivação é a questão de a gente conseguir compreender de que a gente é fruto de uma herança histórica de exclusão, né? A gente vem de um contexto, de um país que foi escravizado, né? Em que os nossos ancestrais foram arrancados do seu país de origem, arrastado aí pelos oceanos, amarrado em corrente, né? Com a invasão do Brasil e a morte dos nossos ancestrais remanescentes da Terra. E que por mais que tenha esses 520 anos aí, não deixam de lutar e de resistir. Nós somos fruto disso, né? E enquanto que os brancos europeusados aí, dos olhos claros, têm os acessos aí aos estudos e pensam que são os donos do conhecimento, a gente afastado, né, desses processos do conhecimento, da educação formal, né? Porque a gente é obrigado a trabalhar desde cedo, né? Então, desde cedo na Labuta, para poder fazer a sustentação de si, da família, né? E escolhe, desde pequeno, fazer o caminho pelo trabalho, né? Por uma ação positiva de construção. E, orgulhosamente, escolher, né? Pode ser um pouco meio forçado, um pouco não ter de escolha, mas quando é adulto, escolher e amar, acima de tudo, essa profissão de catadora, de catador de matéria ciclável. Para que futuramente eu possa contribuir com o conhecimento adquirido de uma faculdade para ampliar as atividades dos novos empreendimentos, contribuindo de forma gigantesca com a nossa necessidade de estar constantemente evoluindo. É basicamente isso a importância que eu tenho a me reportar pelo fato de voltar a estudar, colocando a possibilidade e a oportunidade de contribuir com outras pessoas para também evoluir. Então, você saber, decifrar, entender, compreender a Lei 12.305, a nossa lei estadual, que também já foi aprovada, já tem o decreto, são inúmeras leis que a gente pode recorrer e contribuir para que os nossos deveres, nossos direitos sejam de fato garantidos, né? Por mais que falte muita coisa a ser feita, eu já posso também contribuir com o conhecimento que eu tive, né? E eu tenho agora, e aí agora eu penso também em fazer uma pós-graduação para me aprofundar mais no conhecimento, e não ficar só coletando, triando e vendendo, como muitos dizem, né? Mas agora eu posso fazer as três coisas, posso estudar e posso ajudar meus companheiros de base. Então, é isso, eu sou muito grata também à minha família, quem me ajudou, me incentivou a fazer parte, ter esse sonho concluído. E eu também não penso mais em parar, eu penso em me graduar e ter mais conhecimento. Isso nos remete ao movimento? Em muitos encontros nossos, quando se fala em educação, na educação, formação, o que a gente busca e defende é que passamos continuamente um processo de educação e formação continuada. Então, o processo é esse, não adianta apenas uma graduação, não adianta apenas uma formação, o processo é continuado. Para que eu fiz e o que eu quero fazer com essa graduação é ajudar meus companheiros? E como? Formatando projetos, para que a gente possa adquirir outros equipamentos dentro dos empreendimentos, ajudar esse grupo que precisa melhorar a gestão interna dele, saber transformar, formar junto com esse coletivo maior, ou a cadeia produtiva, quem sabe aí a gente fazer um estudo de cadeia produtiva e fazer um beneficiamento de algum material. Então, esse curso, ele ajuda muito nessas formatações, né? Então, essa é a contribuição que eu posso dar, não só a cooperativa, né? Porque o cientista social, ele tem essa capacidade, ou eu espero, já tenho, mas espero ampliar essa capacidade de poder olhar para o todo, né? De olhar os seus determinados recortes, as suas determinadas organizações, seus níveis organizacionais, olhar as suas distinções, o que há, e os seus processos e mecanismos de ligação. E, a partir dali, conseguir criar processos, né? Ou propor processos que possam melhorar e ampliar a vida de todos e de todas. É um processo que demora determinados tempos, até para o processo da compreensão. A gente coloca de que, ah, os estudantes de ciências sociais, eles começam a falar bonito, começam a falar coisa que a gente não entende, e justamente eu sou aquele cientista social que vai falar aquela língua que a gente consegue entender, que a gente consegue compreender. Justamente para que esse processo de mudança, não é para aqueles que estão avançados, que estão lá adiante, e que vivem num lugar melhor nessa pirâmide social, mas os que estão embaixo na pirâmide social. É para esses que precisa ser discutido, para esses que precisa ser conversado, é com esses que precisa ser planejado uma outra sociedade. Às vezes, nós, como catadores, né? Nós só pensamos na área da triagem, separação e coleta. Então, assim, a nossa... Eu só penso na... Como que está... A coleta tem que estar bem, a triagem tem que estar bem, mas o administrativo da cooperativa também tem que estar bem. Se nós estamos falando, na verdade, de prestação de serviço, a área administrativa da organização, ela tem que estar extremamente bem. E aí, o seu Carlos coloca essa importância de nós termos aí catadores e catadoras extremamente preparados, assim como o seu Carlos, né? Eu também estou fazendo esse curso de administração também, não é fácil, eu sei como que é, seu Carlos. Como o Alex mesmo disse, estudar é bastante complexo, né? Porque a gente tem que tirar tempo, né? Eu parando aqui, eu tenho certeza que o Alex tem estudo, eu tenho coisa para fazer, a Suelen com certeza teve que passar noites aí, né? Em acordadas estudando, o seu Carlos, né? Então, assim, requer, né? Requer, na verdade, de fato, muito esforço da gente, né? Dedicação da gente para a gente poder avançar. Mas é, 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 é legal, né? É gratificante tudo isso, né? E é isso. Eu aprendi a olhar a sociedade a partir da lixeira dela. É a partir dali que me olham, mas essencialmente é estar ali também que eu consigo olhar para a sociedade. E eu convivi, né? Sempre com muita humildade, sempre fazendo as operações a partir dos próprios braços, né? O trabalho operacional a partir do braço e principalmente planejando para sofrer menos, né? Porque o trabalho, ele é essencialmente sofrido, penoso. Então, quanto mais coletivo, menos penoso, menos sofrido, né? Então, essas práticas fui aprendendo dentro do próprio, da própria organização, desde a família, com os pais, com a mãe, mas também, principalmente, na cooperativa. Ali nessa cooperativa, que eu fui me aprender enquanto sujeito coletivo, enquanto sujeito político, com direitos, né? Que pode falar, que pode escutar, que pode planejar, que pode decidir e que, principalmente, pode trabalhar e distribuir as riquezas, né? Então, o que eu aprendi dentro da cooperativa é muito melhor do que é o que eu vejo aqui fora. Consigo ver um mundo diferente na cooperativa, em que a gente consegue planejar as coisas, discutir, ter o processo das trocas, ter o trabalho coletivo, a gente consegue aplicar um sistema econômico em que reconhece e valoriza todas e todos. E se alguém tiver com alguma dificuldade, a gente se apoia. Mesmo sendo difícil, a gente distribui o peso do fardo e cada um leva um pouquinho. E se alguém tiver doente, nós botamos em cima do fardo e levamos também, porque a gente não deixa ninguém para trás. O que mais me motiva e o que mais eu aprendi é a cartilha número um do movimento, os princípios e base de acordo do movimento de catadores. Isso, se cada um em si ler, estudar, se incorporar, uma das coisas que eu gosto de debater muito é o preço, né? Você saber quais são os materiais que são recicláveis, quais materiais que têm venda e pagar para o catador, principalmente o catador de produção, o valor justo, o valor certo, o valor correto. Eu sou uma das pessoas que foi muito explorada. Eu vendia, quando eu não tinha conhecimento, muito barato. E só para ter ideia, eu conseguia manter minha família, mesmo vendendo o valor, três vezes mais barato. Então, isso foi me motivando cada vez... Em vez de eu cair e me desanimar, isso me motivava, né? E vender material direto para a fábrica para que o meu companheiro, ele não fique na exploração, ele receba o valor justo. Então, tudo isso, eu acho que a cartilha número um do movimento, ela é fundamental para cada catador ter na sua base, desenvolver esse trabalho e ser honesto, porque eu já sou presidente da associação, então, eu quero demonstrar, mostrar para o meu companheiro a honestidade que existe em mim e em todo mundo que está envolvido e procurar sempre atingir a melhor forma possível dele comer, dele pagar suas contas e ter a sua renda justa, né? Final do mês, final da semana, de trabalho, aquele trabalho que é árduo. Então, esses N motivos que eu dei é o que me motivam, até hoje vai me motivar cada vez mais e todo esse conhecimento que eu tive, né? E tenho dentro da minha base, do meu grupo. Eu, quando me tornei catador, para mim, parecia que não tinha, que eu não tinha mais nada a aprender, não tinha mais nada a fazer. E o trabalho na catação me resgatou a autoestima de forma a que, hoje, de público, eu posso dizer estou aqui porque a catação, o trabalho como catador de material reciclável me trouxe até aqui. E, ao conhecer o Movimento Nacional de Catadores, a minha vida mudou. como catador, eu não tenho dúvida em dizer que sou um ser humano realizado. Não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista humano, como pessoa. Fazer parte dessa família MNCR me faz com que eu tenha cada vez mais força para buscar novos caminhos. Então, eu gostaria muito, muito, como o seu cara disse, de agradecer nessa live histórica, mas uma live histórica do Movimento Nacional dos Catadores. Cada dia é uma live melhor. Aguardamos você na próxima terça-feira, às 17 horas, para estar junto com a gente nesse espaço de formação, de comunicação, de treinamento, de motivação. Também tem muita motivação aqui no nosso coração. São palavras que vêm do nosso coração, de pessoas que viveram, que vivem a história na catação, que hoje estão aí com a base de conhecimento cada vez maior, para poder, não ser para si, mas sim para poder retribuir o conhecimento para outros catadores e catadoras, filhos de catadores e catadoras, em breve vão ser professores, vão ser monitores, enfim, vão contribuir muito com o Movimento Nacional dos Catadores e com toda essa categoria importante para o meio ambiente e para o planeta.